Ora, salve rapaziada, aqui estamos nós, quarta e última bateria, estamos aqui com o DJI FPP e estamos a voar com o Motion Control. Vamos lá para o voo, vamos lá clicar aqui duas vezes, só centrar aqui o control, ok? Agora vamos levantar o drone, tá bom? E agora vamos a voar, ok rapaziada? Ah, como uma pessoa, rapaziada, como uma pessoa boa com este drone aqui, mano pai do céu, sentado, perna cruzada, ainda a fumar um cigarrinho, não é doido na bagaça, hein tio? É rapaziada, não é louco na bagaceira, vou continuar a passar aqui, que é o sítio mais apertado, o lugar bem mais apertado, sai da frente. Agora vamos tentar vir aqui por cima, aqui pela ponte, vamos apontar bem a bolinha lá para cima, assim, e agora vamos parar aqui, e agora vamos ver aqui a pontezinha, ó. Agora vou tentar fazer o seguinte, vou tentar ir ali à minha ponteirinha, deixa-me cá ver que aqui tem uns quadros, tá rapaziada? Aqui tem que ter cuidado onde é que está. Hoje, para quem não sabe, eu vim na onda força, e a minha scooter está aqui, está aqui estacionada, ó. Ó, já lá está um carro ao lado, estão a ver, ó. Olhem aí a onda força, deixa-me subir mais um pouco, assim. Estão a ver aí, ó, ela está aí embaixo, ó. Está ali estacionadinha, ó, a pontezinha, lembrando que aqui tem o raio de uns cabos. Bom, vamos fugir aqui por cima, assim? Exatamente, exato. Boa, vamos lá fugir aqui bem para cima, agora vamos vir aqui para a nossa esquerda. Aí, olhem aí que paisagem bonitaixa-nos, hein? Agora vamos ir bem lá para cima. Aí vocês pensam que a gente aqui que não fuma aqui um cigarrinho, perna cruzada, vida de droneiro não é fácil, mas... a gente dá o jeito. Ah, que espetáculo, hein, tio? Não, já apanhei aqui a bagaça mesmo aqui do controle. Uau, e olhem só, bem apontado lá para o ar, olhem aí o sol. Olhem esse sol, que imagem. Nossa, acertei com a rodinha no centro do sol. Vou em direção ao soleio. Carráculas, meus amigos, ó. Vamos começar a virar aqui à esquerda, por causa que, se não... Olhem que paisagem aí bonita. E lembrando que eu estou de stick, prontos, neste caso o gatilho, tacado para a frente. Ok? Onde é que eu tinha a possibilidade, meus caros amigos, de voar com o controle normal aqui? Pronto, sentado, tinha a possibilidade. Perna cruzada, tinha a possibilidade. Só não tinha a possibilidade de voar a fumar. Não é doido? Eita lá, já, olhem que paisagem bonita, mano. Modo Sport. Olhem só como eu já me habituei aqui ao controle, hein, rapaziada? Não, vamos passar aqui para o modo normal. Prontos, ok. Vamos passar para o modo normal. Vamos parar aqui um pouco, porque é para eu centrar aqui. Exatamente. Boa. Pronto, já deitei o cigarro fora. Agora sim, agora estou sem o cigarro. E olhem só que bonito, mano. Uau! Que sensação, mano. Tu é doido, mano. Que sensação. E olhem que está calor e eu tenho as minhas mãos a transpirar. Eu tenho as minhas mãos aqui, ó. Estou um pouco a transpirar das mãos. E, rapaziada, ó. Com esta gomazinha, este siliconezinho. Meu. Está simplesmente, está perfeito. Olhem aí que paisagem, hein, rapaziada? A vossa volta. Não, a gente com este controle faz tudo o que quer, meus amigos. Já estou a ver. Olhem só, uau! Nossa Senhora! Uau! Que espetáculo, meus amigos. Que espetáculo, meu. Eu que pensei que era mais difícil voar... Eu que pensei que era mais difícil voar com este controlezinho aqui, rapaziada. Hã? Eu pensava que era muito mais difícil voar com este controle. Vamos começar a descer. Temos 66 de bateria. Mas antes ainda vamos passar por ali. Ainda vamos vir aqui em cima. Aqui, rapaziada. Tá? Vamos vir por aqui. Eu, qualquer coisa, já estou preparado para colocar aqui o modo Sport. Olha só que bonito, mano. O problema é que eu vou muito lá para trás e perco o sinal. Não posso chegar muito lá. Carráculas, meu. Estou com o... Estou aqui com a bagaça bem atacada, meu. O gatilho está todo apertado. Não é doido na bagaça, hein, tio? Olha que espetáculo. É assim, não posso ir muito lá para trás, porque eu estou aqui meio que... Estão a ver? Vamos começar a descer, que eu já escutei aí um helicóptero, qualquer coisa. Vamos descer. Sei lá. Ou será uma moto, uma Harley ali, qualquer coisa. Mas, qualquer das maneiras, eu escutei aí um barulhinho, uma coisa qualquer. Pronto, já estou aqui embaixo, aqui por cima do arboredo. Estão a ver? Já estou aqui por cima aqui do arboredo, entretanto, meu. Vamos subir... Opa, opa, vamos subir, porque senão ele desconecta ali. Agora podemos descer. Agora sim. Agora sim, rapaziada. Estou mesmo... Meu, já não quero outra coisa, vou-vos contar. Já não quero outra coisa, senão o Motion Control. Meus caros amigos, não quero outra coisa, senão o Motion Control. Sai daí, desgrama. Sai daí, mosquito. Vamos vir assim por aqui. Agora vamos subir aqui a bagaceira. Esperem aí. Deixem-me só centrar aqui o controle, exato. Assim, agora vamos subir por aqui, ó. E agora vamos descer e afundar, ó. Estão a ver? Nossa Senhora, que controlzinho, meu pai. Tu é doido, mano. Tu é doido, my brother. E agora vou passar por ali, ó. O anelzinho, a bolinha está ali sem travinha, ó. Sem travinha, ó. Uh! Carráculas, meus amigos, hein? Não, que espetáculo, hein, tio? Já não quero outra coisa, senão voar, hein? Senão voar com o Motion Control. Não, rapaziada. Podem ter a certeza que quando eu voar com este drone aqui, é o motion control que eu quero voar. Não, agora já brinco com o bichinho, ó. Vamos viajar por aqui, assim. Não, agora, rapaziada, agora sim, ó. É bem, ele a passar aqui por mim, ó. Oi, pequenino, tudo bom? Opa, bichinho lindo. Olé, não é louco? Olhem só, meu. Carráculas, my brother, hein? Nossa, que espetáculo, meus amigos, hein? Que espetacular que é voar com este, com este motion control, mano. Não, rapaziada, vou-vos contar. É, simplesmente, é fantástico. Não, podem ter a certeza. Vocês podem ter a certeza que é mesmo... Não, é fantástico, meus amigos. Fantástico mesmo. E passar aqui por meio das coisas... Ui, olhem só. Apanhei um gosto. Ó, meus grandes amigos. Agora, agora quem é que para o Filipe, hein, meus caros amigos? Aqui com a bagaceira, hein? Deixa-me escolher aqui um sítio para passar. Vai ser assim por aqui, ó. Hã? É assim, eu estou-me a guiar mais pela... Eu estou-me a guiar mais aqui pela, pronto, pela bolinha que tem ali, sabem? Aquele anelzinho que é uma guia. Ele serve de guia, né? Do que, por exemplo, eu quando passo aqui pelo meio dos pinheiros, assim, ó. Deixem-me cá ver, rapaziada. Esperem aí. Eu, por exemplo, quando passo aqui, ó, pelo meio destes pinheiros, assim, ó. Eu não estou a olhar para os pinheiros, meus. Os pinheiros, ó, ficam para trás do meu olhar. Ok? Está bem que é o beijo de relance, mas... Meu, que sensacional. Eu guio-me pela bolinha, meu. Aquele anelzinho mesmo. Aquela mira. Opa, que ficou tudo escuro. Deixem-me cá ver. Não consigo ver nada, mano. Eu queria subir aqui. Não. Desisto. Desisto, meus caros amigos. Vamos lá. Pá, 36 de bateria, carráculas. Está-se a ser tão bom voar com este motion control que já acabou o voo. Oh, senhor. Oh, DJI. Manda aí umas atualizaçõezinhas para a gente durar, sei lá, uma hora. Será que a gente passa aqui, mano? Sou meio doido. A gente passa, até não passamos. Oh, na boa, meus amigos. Isto é... Eu breve começo a passar aí em locais bem apartados, hein, tio? Ai. Meu, pensei que ia dar caca, mas digo-vos uma coisa, rapaziada, hein? Que espetáculo, meu. Bom, vou só parar aqui, que é para centrar o controle, sabem, meu? Ora, bom, vamos lá. Por aqui a mãozinha, assim. Pronto, tudo direitinho. É, desculpem lá, rapaziada, porque... Estão a ver? Estico para a frente. E aí vamos nós. Olhem só. Agora vamos vir aqui para este meio. Assim, ó. Agora vamos sair por aqui bem baixinhos, ó. Carráculas, hein? Não, rapaziada, vou-vos contar. Bom, ele vai parar aqui para ativar o retorno do home. Vamos cancelar. Pronto, descancela, filha. É isso? Pronto, se ele assim der um pausa. Como é que estamos, bateria 26? Ainda dá para dar aqui. Ainda dá para mais um rolezinho aqui. Muito curtinho, mas dá. Está, meus amigos? Nossa, que gosto, meu pai. Agora vou entrar assim aqui. Pois é, meus caros amigos, é isso. Desculpem lá, aquele salve aí... Aquele salve aí de coração para todos vocês. Então não passa, ó. Já entrei com ele aqui no meio do mato, ó. Hein? Rapaziada, entrei aqui com ele aqui no meio do mato e, ó, pau no miau. Olha só, meu, que maravilha. E vou voltar a entrar com ele aqui, ó. Sai daí, mosquito. Bom, aqui... Eu sou mesmo doido, não sou, rapaziada. Vocês podem ter a certeza. Ah, escolhi aqui um citinho. Opa. Escolhi... Olha só, só soube os sensores aqui. Pipi, pipi, pipi. Olha só, que maravilha. Vamos passar por aqui, por este meinho, ó. Ó, gás. Uh! Vai a pistola. Bom, rapaziada. Vou parar assim aqui, já o drone. Esperem aí, que é para ir lá buscá-lo. Esperem aí. Vamos, mais uma vez, retorno to home. Prontos, ok. Vamos lá pôr o bichinho assim aqui. Eu estou com a cabeça meia do lado. Vocês estão a ver? Vamos só subi-lo aqui um pouco. Dar um pausa. Uh, eu acho que eu tenho que descer um pouquinho. Não, subir, hóstia. E agora vamos lá. Carrácula, estava aqui um bicho, meu. Eu como... Olhem, rapaziada. Vou-vos contar. Fui eu que levantei o drone um pouco para ele... Meu, um grande besouro. Já vinha na direção da minha mão, hein. Quando eu estou... Ih, desfez-se todo, meus amigos. Foi, boa. Obrigado, DJI FPV. És um querido. Hein? Eu estava ali a rondar a minha mão, que era mesmo, tipo... Eu estava com o mão debaixo do drone e ele ali mesmo. E o que é que eu fiz? Eu levantei o drone para cima e puxei a minha esquerda um pouquinho e fui com a hélice. Lá foi o besouro. Já vinha. Eu ia para me picar. Logo, justamente, na altura que eu estava a pousar o drone. Um grande besouro. E, ó, já fostes. Bom, aquele beijinho grande à minha fã número 1, rapaziada. Um grande abraço. E terminamos por aqui os voos. E vou-vos contar. É uma loucura... Meu, voar com este controle aqui, hein, rapaziada. É uma loucura, meus amigos. Opa! Deixem parar assim. É porque a gente tem que dar dois toques. Esperem aí. Tem que dar dois toques assim. Exato. E eu estava aqui. Mas a melhor posição... A melhor posição para mim, rapaziada, é esta de pegar no controle. Assim. Eu estou... Coloco aqui esta parte aqui do dedo. Reparem. Aqui, assim. E tenho acesso aqui, assim, ao botão. Tenho acesso ao pausa. E este aqui, claro, é para pauso. Tudo bem. Mas tenho acesso aqui, logo para... É só fazer aqui. Tic. Pronto. Hein, rapaziada? E, meu? E para o Nugato, ó. Maravilha. Pessoal, um grande abraço. Vemo-nos no próximo videozinho. E, meu, espero... Deixem o like. E obrigado a todos vocês que estão inscritos. E que se inscrevem aí de novo. Todos vocês que chegam aí de novo ao canal. Sempre, toda a gente vem vindo. Os meus amigos. E, assim, se, entretanto, algum de vocês tiver alguma dúvida... Ah, rapaziada, o Mini 3 hoje é segunda-feira, não chegou. A Digitec ainda não me enviou. Está, rapaziada? Deve chegar entre amanhã, terça-feira, ou mais tardar, quarta-feira. Grande abraço. Fiquem todos bem. Até o próximo. Tchau, tchau. Fui.